Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aqui no Baile do Martim Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vai ouvindo aê e chama ele de artista Esse é o 2R Shake, o moleque é mídia O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aqui no Baile do Martim Aqui no Baile do Martim Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aqui no Baile do Martim Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aqui no Baile do Martim Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa Aqui no Baile do Martim E o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva Do Martim Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Aqui no Baile do Martim O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Aqui no Baile do Martim O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Aqui no Baile do Martim Aqui no Baile do Martim O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Aqui no Baile do Martim O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Aqui no Baile do Martim Muito pelo texto de pó Muito pelo texto de pó Muito pelo texto de pó Aqui no Baile do Martim